Música Autorislavetri Otorislavetri Jibotair Mastanga Otorislavetri 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 Cibotari Abre o Tato Tibia O Velocidade Velodovici Abre o Tato Abre o Tato Abre o Tato Iria Iria Quem sobe agora? Katarin Montero A batida pro gol! Edilton Abre o parque Vival Olha o cruzamento Olha o cruzamento Katarin Montero Batiu, bateu Iria A batida pro gol Faz o ponte O Jajau suba o intervalo pra você O jogo promete Como a gente se vê por aqui Prova a bola Olha o toque Faz o toque Faz o toque Faz o toque Emílson Verodevici Não pode dar de verdade assim ó Dorinel Montero A batida pro gol Tem aqui gente A batida pro gol A batida pro gol A batida pro gol Tiveo Let's go! Catarin Munteano Ele já vai ver o que ele é Ele já vai ver o que ele é Ele já vai ver o que ele é Ele já vai ver Ele já vai ver o que ele é 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 Ele já vai ver o que ele é